O tema que foi, até o título da palestra, vocês podem ver no folder, é bem longo, né? Foi a tese de doutorado que eu defendi esse ano, tive a honra de ser orientada pela professora Isabel Derzi e eu vou pedir licença para fazer um recorte do recorte da tese para trazer algumas notas de um tema extremamente polêmico e que é pouco estudado pela ciência do direito, mas é muito comentado, sobretudo pelos economistas, pelos economistas do IPEA, que é sobre a tributação dos lucros e dos dividendos e que é o sempre lindado, se não está num momento, numa nova era da tributação da pessoa física. E eu fico feliz que esse tema, ao final, eu vou mencionar um pouquinho, fazer uma relação com a palestra do doutor Túlio, porque tem muito a ver e tem uma relação muito íntima com a própria dedução dos prejuízos fiscais, para a compensação dos prejuízos fiscais. Então, não é um tema isolado. O imposto de renda da pessoa física, ele tem sim, sobretudo no campo da tributação dos lucros e dividendos, ele tem uma relação íntima com o IRPJ. Aí vocês poderiam pensar, bem, o que essa juíza vem falar aqui de tributação de lucros e dividendos? Se nós estamos há 23 anos, muito bem, confortáveis, com uma isenção que foi conferida no artigo 10 da lei 9249, Então, não tem por que a gente discutir, né? Não tem discussão do CARF, quase não tem discussão do CARF. Nós temos a isenção, a isenção é clara, ela é benéfica e atinge aquelas parcelas que são distribuídas aos sócios e ações. Por que nós vamos discutir isso? Porque isso é tema de discussão. Isso não é tema de discussão, está isento e pronto, vamos aproveitar dessa isenção. Só que o CARF não é bem esse, o papel do cientista, do pesquisador, o papel daquele que lida com o direito tributário é questionar, inclusive, as bases sobre as quais estão assentadas a própria tributação. Nós temos que questionar e não somente aceitar o sistema que está aí. Então, não somente o papel do cientista é questionar o próprio sistema que está aí, os tributos que existem, mas também as isenções que estão contempladas e que vão influenciar toda a estrutura da tributação da renda no direito positivo do Brasil. Então, nós temos essa isenção e nós temos, sempre que a gente fala da tributação dos lucros e dividendos, eu posso dizer para os senhores, de maneira bem simplória, que vem sempre duas opiniões que se contrapõem. Primeira, é uma opinião seguinte, nós temos que tributar os lucros e dividendos, vamos reintroduzir de maneira radical ou de maneira simplória a tributação dos lucros e dividendos e aí nós temos diversos projetos de lei no Congresso Nacional a respeito do tema. projeto no Senado, projeto na Câmara dos Deputados e tudo projetos que não fazem sequer uma reflexão de como seria essa tributação, mas como essa isenção, ela cria, de certa forma, um certo incômodo, um certo sentimento de injustiça tributária, tem uma primeira corrente que propõe uma tributação, uma introdução simplória da tributação dos lucros e dividendos. Uma outra corrente fala, não, nós precisamos dessa isenção dos lucros e dividendos para que haja maior investimento no Brasil, para que nós atraiamos para a Bolsa Brasileira capital externo, para que nós tenhamos um mercado de capitais mais desenvolvido, e isso é muito importante. Então, nós temos essas duas correntes contrapostas, digamos assim, esses dois eros, essas duas divisões que não se comunicam, e essas duas correntes, elas, na verdade, não enfrentam o núcleo, a cisânia que ocorre, o problema da tributação dos lucros e dividendos. E essas duas maneiras contrapostas, de vamos tributar tudo sem fazer um ajuste na própria estrutura do IRPJ, essa primeira corrente, ela quer apenas a introdução dessa tributação, e por outro lado, geralmente, é o lado dos contribuintes, que é mais, digamos assim, é mais natural, ou não, essa tributação, ela vai influir negativamente no mercado de capitais. E a gente viu, com a palestra da doutora Karen, como o mercado de capitais, ele é complexo. E a verdade é complexo, há operações no mercado de capitais que a gente não entende. A pessoa vende, aposta na queda de um papel, e ela vai, aposta, mesmo sem ter aquele papel, ela tem a possibilidade, ela tem uma margem da corretora, ela pode vender aquele papel, ganhar dinheiro com aquele papel, e isso é uma operação legalizada. Nós temos opções, opções de venda, opções de compra, aluguel de ações, são todas formas de negociar no mercado de capitais, que o nosso mercado, ele é restrito, mas ele é dinâmico. Então, fala assim, se eu tivesse a tributação dos lucros e dividendos, eu vou o quê? Eu vou manietar as, eu vou trazer um empecilho, mais um empecilho para o investimento do Brasil, e vou aumentar a carga tributária. O tempo inteiro que nós escutamos, essa questão do aumento da carga tributária. De fato, nós temos uma carga tributária alta no país, quem sou eu para dizer que não é. Mas não é somente o percentil da carga tributária que nós temos que examinar. Nós temos que examinar como que essa carga tributária, ela está distribuída na sociedade e nos meios de produção da sociedade brasileira. Eu tenho dois gráficos, que a seguinte é de elaboração da Receita Federal, não é minha, não é minha de forma nenhuma. Teria condição nunca de fazer um gráfico desse. Mas enfim, primeiro, não é ICMSG com o Excel, quanto mais fazer um gráfico dessa magnitude. E ela tirada, está disponível na internet, e com dados da OCDE, a gente pode verificar o percentual do PIB brasileiro que é gravado com tributos que incidem sobre consumo e serviços. Então, nós estamos lá no topo, 15,8% do PIB brasileiro, ele é gravado com tributos que incidem sobre consumo e bens. Pois bem, a gente tem agora um outro gráfico. O outro gráfico, nós já estamos lá, já perdendo o jogo desses países membros da OCDE. Nós temos apenas 5,9% do nosso PIB que incide sobre tributos, sobre a renda. Então, há uma inversão. E a gente sabe que os motivos são vários. Primeiro, nós temos um país de poupança fraca, um país que tem uma... Infelizmente, nós temos uma massa de pessoas ainda que vivem de salário mínimo, que a pessoa não tem sequer condição de poupar, quanto mais pagar imposto de renda. Então, imposto de renda, de fato, num país ainda em desenvolvimento, quando a gente vê esses países, a gente pode ver o Chile, que são países geralmente da OCDE. Então, a gente tem que fazer uma certa visão crítica até dos dados que nós colhemos. Mas, de certa forma, é extremamente tímida a tributação que incide sobre a renda e ela é praticamente um terço da tributação sobre bens e serviços. E é engraçado porque nós, quando temos, quando vamos pagar o nosso imposto de renda, a gente sente muito mais, sobretudo aqueles que são deducados na ação hoje, depois, quando tem a declaração de ajuste anual, geralmente em abril. O imposto sobre a renda, ele pega a pessoa, as pessoas que o pagam, sentem muito mais que aquele imposto que está diluído no comércio. O que você vai lá, se é contra o material, você muitas vezes é que deveria ter, mas nós não temos sequer a discriminação. A gente tem mais ou menos uma ideia dos impostos que incidem sobre o consumo, quando tem aquele movimento nos postos de gasolina, que eles vendem o combustível sem a incidência dos impostos. Mas, fora isso, nós podemos ter um pouco mais de noção, porque nós somos estudiosos do direito de tributar e gostamos dessa matéria, por incrível que pareça, mas a maioria da população não tem noção que naquele produto está ali sendo repassado uma alta carga de tributos. Então, o que a gente tem hoje? O imposto de renda, ele é um patinho feio até do direito tributário. Como se fala de imposto de renda na pessoa física? Por quê? Não tem importância. Não tem importância, não tem potencial de carregamento dele muito pequeno. São poucas pessoas que pagam o imposto de renda, não tem grandes discussões. As discussões que limitam, tem algumas questões que envolvem o CARF, mas não tem, então, o número de obras sobre o imposto de renda é infinitamente menor do que a ICMS, IRPJ, COFINS. Ou seja, é um tributo que não incomoda, então não tem obra sobre ele. Quando o tributo começa a incomodar, a gente começa a estudar sobre aquela exação. Isso é diferente dos outros países. A maioria dos países, onde o que mais se estuda é o imposto de renda, discute o imposto de renda, por que está sendo tributado, por que essa carga é alta dessa forma, como é que está sendo incidido, quais são as deduções, com qual é o percentual da alíquota, esse tributo é de fato progressivo ou não é, e quem paga o imposto de renda? Essa é a grande pergunta, a gente, quem está de fato pagando esse imposto de renda? Essas discussões ainda são muito incipientes no direito brasileiro, geralmente são os estudos do IPEA, ou de economistas, que se preocupam mais sobre essa questão. Ah, estava esquecendo de falar uma coisa. O que eu falo é que, até coloquei aqui no título, na verdade, o imposto de renda é o contra-arquimediante da justiça tributária. Isso é muito bonito. E se a gente ver no livro, quando a gente estuda lá, agora eu não sei se é o oitavo período, estudamos o direito tributário, a gente estuda todos aqueles princípios. Igualdade, não só formal, igualdade material, capacidade contributiva, capacidade econômica. Isso é muito bonito, está no livro. Mas, na prática, eu indago, nós temos isso, essa realidade no sistema tributário brasileiro? Eu tenho diversas dúvidas. Tenho diversas dúvidas. Mas não é só isso. Não adianta também estar toda essa previsão principiológica na Constituição, nós estudarmos na ciência do direito, estudarmos na faculdade. Hoje, a gente não pode negar que há uma grave crise da própria legitimidade do Estado, do Estado democrático de direito, na cobrança de tributos. Hoje, há uma desconfiança do Estado. Então, há uma grande desconfiança na capacidade do Estado arrecadar e bem gerir aqueles recursos, como o doutor Turco colocou no início da palestra dele. Um dos pontos, um dos objetivos da tributação é você abastecer o Estado de recursos para ele fazer frente às suas despesas, às suas necessidades, manter o serviço público eficiente, manter o poder judiciário que seja sério, que seja rápido, ou seja, manter um serviço da Receita Federal, enfim, saúde, educação. Então, você tem uma certa desconfiança do próprio Estado, da sua capacidade de bem gerir os recursos. Então, não basta a gente só falar e estudar aqueles princípios da igualdade, capacidade contributiva, da necessidade da tributação, quanto você tem do outro lado um mundo extremamente complexo, um mundo de incerteza, um mundo de pluralismo, e que tem essa desconfiança hoje na capacidade do Estado gerir. E uma das questões fundamentais para que a tributação, o direito tributário, a própria arrecadação do Estado, ele volte a ter a confiança do cidadão, duas coisas são essenciais. A primeira coisa é uma eficiência de serviços prestados. Isso, apesar de nós nos ligarmos, da gente falar artigo 4º, CTN, não tem nada a ver a destinação, isso está correto. Isso nós vamos estudar, isso não influi no conceito de tributos, bem contribuição social, tem outra coisa, mas enfim. Mas, para o cidadão, para a sociedade, a legitimidade na arrecadação dos impostos passa pela eficiência e os serviços prestados. Mas tem outro segundo ponto. Passa pela sensação que todos estão pagando. sobretudo aquelas pessoas que têm maior capacidade econômica. Isso nós não podemos nos afastar. Quando em uma sociedade houver a sensação que aquelas pessoas que têm maior capacidade econômica por um motivo XYZ não estão pagando mais impostos que aquelas pessoas que têm uma melhor capacidade econômica, você quebra a própria confiabilidade no sistema do mercado nacional. E a gente tem hoje o quê? O que nós temos? Isso é inegável no Brasil. Um sistema altamente regressivo. Altamente regressivo com o peso da tributação da renda, desculpa, o peso da tributação no consumo. A tributação na renda, ela é uma peste. Isso é polêmico, é incomoda, se incomoda sobretudo a nós, as pessoas que pagam. Poxa, vocês estão aqui falando que eu não pago por hoje? Não. Nós estamos, ok, nós estamos analisando criticamente o imposto de dinheiro. E a legitimidade de qualquer sistema tributário, ela passa necessariamente pelo sentimento de justiça que aquelas pessoas que oferem mais renda, ah, não, estou acabando, mas eu vou tentar se desistir. Que oferem mais renda, elas pagam tudo. Aqui, alguns mitos que eu coloquei, quando a gente examina, vou passar rapidamente aqui, quando a gente examina as alíquotas médias efetivas, isso aqui é um estudo de um economista irlandês que ele está em Paris, ele é aluno daquele economista famoso, o Thomas Ketty, que divulgou um livro que deu muita polêmica e foi muito bom, inclusive, para o direito brasileiro, que suscitou diversas linhas críticas do direito tributário. Ele fez um exame interessantíssimo sobre o imposto de renda com dados da própria Receita Federal desde a década, desde a década do século XX até 2013. E aí você verifica que nós temos uma alíquota efetiva dos impostos sobre a renda, mas quando você vai nos percentiles, 10%, 0,5%, 0,1% e o 0,01%, quando você chega lá no 0,01% das pessoas mais ricas do Brasil, que até eu coloquei aqui, quem é esse 0,01% são aquelas pessoas que têm renda tributária superior a 3,7 milhões de reais, 0,01% da população brasileira, a alíquota efetiva, incidente, ela caiu a 3%. Então, há um descompasso, um descasamento da alíquota prevista para aquela alíquota efetiva aplicada. Tem alguns gráficos que são interessantíssimos quando a gente vê os estudos da Receita Federal, isso também não sou eu que faço, a própria Receita está disponível a todos, quando você vê renda média tributável anual em 2014. Olha lá, os servidores públicos, porque eles ganham, sempre ganham, renda média tributável dos servidores públicos, em torno de R$ 126 mil ano, renda média tributável. Aí, quando você vê proprietário de firma individual, R$ 30 mil, o empregado do setor privado, por volta de R$ 54 mil. Quando a gente chega no valor de bens e direitos por ocupação profissional, tem mais um descasamento, que a gente começa a pensar, bom, mas o que está acontecendo com esses valores? O proprietário de empresas em cima de individuais, o valor dos bens em bilhões de reais são R$ 2,472 mil, o empregado em torno de R$ 929 mil, os servidores públicos em torno de R$ 118 mil e R$ 74 mil. Então, a gente verifica que há uma distorção do imposto de renda, isso é inegável. Não tem como nós fecharmos os olhos para essa distorção. Está aí, os dados estão expostos, os dados são por récimos, o que? Pensar e refletir. É esse o sistema que nós queremos, é isso que vai se perpetuar. Hoje, nós temos alguns países que isentam os dividendos. Nossa, a Juiz está aqui falando, ela deve falar, o que isenta? Vamos ver, nós estamos ao lado de quais países que isentam. Da OCDE, nós temos a Estônia. Agora, nós temos Andorra, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Brunei, Desvíde, Gibraltar, Gáquima, Nagascar, Malásia, Solomão, Síria, Vietnã. Então, são esses países que isentam como nós exemplamos. Então, há uma certa, nós temos que fazer uma visão crítica. Os outros países, eles adotam técnicas diversas para que não haja técnicas diversas para evitar o grande temor da tributação do lucro, nos números, dos outros, os outros. O grande temor é a bitributação. Ah, mas se eu vou pagar de novo, a minha empresa já pagou. Por que eu vou pagar de novo? Vocês já estão falando como assim? Já pagou lá, vou pagar de novo? Mas há técnicas para isso, há sistemas para isso. Eles vão sempre fazer, inclusive, uma visão crítica, uma visão comparada. E eu toco na palestra do Túlio, que falou sobre a compensação de prejuízos fiscais. Todos os países que tributam lucros e dividemos, eles têm uma forte tradição de autorização da dedução dos prejuízos fiscais, que não é entendido como um benefício, nem um privilégio, como o consultor do voto lá do presidente da ministra da Inglês. Não é visto isso. Os próprios Estados Unidos, mesmo na reforma que teve anteriormente, na reforma do ano passado, o novo governo Trump, você pode deduzir, antes tinha dedução retroativa e para o futuro. Agora você só tem a para o futuro. Mas você não pode deduzir mais de 90% do seu IRPJ. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Alemanha ainda tem mais. Você tem dedução de três vezes de um ano para trás e dedução indefinida para a frente. Até um milhão de erros, a empresa pode deduzir tudo. Após um milhão de erros, é 40%. Então, quer dizer, você tem diversos países que têm forte tradição de tributação da renda, mas que têm sistemas que aperfeiçoam o próprio IRPJ. Então, ele ainda utiliza essas técnicas de tributação no sistema clássico, quando você tributa os dividendos da mesma forma. Tem um sistema clássico modificado, que é quando a renda do dividendo é tributada, mas com uma alíquota menor. Tem ainda imputações de crédito, quando você vai dar um crédito para o acionista que recebeu aquele dividendo, ele é total ou ele é parcial do valor já pago pelo IRPJ, pela empresa. Ou você pode incluir parte dos dividendos recebidos na renda tributável. Pessoal, tá bom. Juntando. Não tem problema não. Você pode... Vou deixar aqui. Você pode incluir parcialmente os dividendos que a pessoa recebeu no rendimento tributável deles, do beneficiário. O que não há, e a gente viu pela lista de países, essa questão é muito complexa. A questão que eu quero trazer para os senhores, para a reflexão, se a justiça vem cá, tem como é na tributação, vai ficar maluca. Não é isso. A mensagem não é essa. A mensagem é se fazer uma visão crítica sobre o IRPF. É uma mensagem que a gente faz uma visão crítica do nosso sistema tributário brasileiro. E não acharmos que essa tributação, se vier, ela é uma coisa de outro mundo. Não. A isenção hoje, ela é a exceção no mundo. Ela é a exceção. Mesmo países em desenvolvimento como o Brasil. Na América do Sul não há ninguém. Nas Américas não há ninguém. Quer dizer, tirando aquelas ilhas que são conhecidas como ilhas de tributação favorecida. Então, nós temos a mensagem, eu vou ser deixada aos senhores, é fazer uma visão crítica do IRPF, verificar que nós temos muito que avançar, aperfeiçoar o próprio IRPJ, porque não adianta nada. Eu venho com outra, aquela primeira corrente, falo, nós vamos fazer, igual todos os projetos, os senhores podem examinar no Congresso, é de 5 tributação de 15% dos dividendos para o beneficiário. Mas, o beneficiário não é só pessoa física, ele pode ser uma PJ também. Então, há uma série de coisas que precisam ser debatidas antes da modificação ou da reintrodução dessa modalidade de tributação. E, nesse momento eleitoral, de propostas, de candidatos, de soluções, muitas vezes, assim, milagrosas, seja para o sistema tributário ou para outras questões, nós, nosso papel do pesquisador, do direito de tributar, é repensar, a fazer uma avaliação crítica e verificar para que serve o IRPF. Muito obrigada. Obrigada.